Música Estamos aqui na Manhã da Piedade, beleza, olha, e com muitas novidades para vocês. Música Ele começou a cantar em Belo Horizonte como se fosse um artista internacional. Um italiano que chegou a Belo Horizonte e começou a cantar aquele sucesso dos anos 60. É, você lembra? Roberta, aqueles sucessos todos maravilhosos da música italiana que invadiu o Brasil na década de 60. Mas depois ele falou assim, não, vou deixar de ser italiano, o meu nome é brasileiro, eu só vou colocar um molhozinho no nome. Ele acabou de fazer 71 anos agora. Também não tem problema de falar a idade dele, não. É o nosso Márcio Greik. Olá, Cia, que prazer estar com você aqui, cara. Alegria é nossa. Muito legal mesmo, viu? Você falou, eu fiz uma mistura do meu nome, né? É que o meu nome, o sobrenome é descendência italiana. E o pessoal falava Greik, 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 mas eu achei que ficava melhor com o Y, C, K, porque a onda dos Beatles e da música inglesa estava invadindo o mundo. É verdade. Então, naquela influência que todos... Aliás, nessa época, os artistas quase todos mudavam os seus nomes. É, todo mundo mudou. E eu também entrei naquele embalo e falei, não, agora eu vou ser o Greik. E fiquei sendo o Greik. Você sabe que já tem mais de 20 Márcios Greiks que eu andei conhecendo pelo Brasil afora. Que beleza, muita gente já colocou, já se inspirou no seu nome, né? Muito prestígio, né? Igual as Robertas, né? Quantas Robertas tem por cada música, né? Imagino. Betânia por cada música. Com certeza. Por cada cantora. Ô, Márcio, e o interessante é que você surgiu na música brasileira, na música jovem brasileira, mas você já era um romântico. Você não entrou naquela de fazer aquele rock pauleira, já era um romântico, né? Não, é engraçado que é o seguinte, eu precisava muito mais tempo pra explicar isso, porque eu nasci velho. E com o tempo eu fui ficando jovem. Não é uma coisa interessante? É, é interessante. Mas não é... Não estou me gabando disso, não. Eu estou constatando isso, sabe? Porque, na verdade, eu com 18 anos, eu pensava que eu tinha 81. E hoje, com 71, eu estou achando que eu tenho 17. E como surgiu Aparências? Aparências foi uma defasagem na minha carreira, em que eu tinha que cumprir um contrato com a CBS, que estava em mudanças de filosofia, de postura e tudo, e eu tinha um contrato a cumprir ainda. Então, um papo com o Eduardo Lages, nós trocamos figurinhas e disse, vamos fazer uma produção? Vamos. Vamos fazer um disco? Vamos. para pagar o contrato, né? Pagar o contrato. Mas a música estourou. A música foi o Aparência, então, que foi vinda do... A música, na verdade, é uma composição do Ed Wilson e do Cury. Mas o Ed Wilson não quis assinar, porque parece que tinha um problema com a editora, que ele queria levar um adiantamento de outra, porque era garantia de lucro. Então, saiu Cury e Fata. Mas é do Cury e do Ed Wilson. Então, vamos lembrar lá? Vamos. Inclusive, foi regravada pelo grande orquestra do Ray Conniff. É verdade. É assim, ó. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes e repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas no momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir E quantas noites nos deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas Com palavras desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Por não ter o que dizer E quantas vezes nós dissemos Eu te amo Pra tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda Uma esperança de poder viver Quem sabe rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda Alguma chance de juntar Se encontre ainda Alguma chance de juntar Alguma chance de juntar você O amor Aparências nada mais Pois é, sucesso, né? E o Márcio Greco, é bom que se diga O Márcio Greco continua sucesso até hoje Viaja pelo Brasil inteiro Faz show comigo de vez em quando Aqui na região metropolitana Tem que fazer mais, né? Vamos fazer mais, né? Mas tem uma outra música que é muito bonita Que você poderia cantá-la agora pra gente Que é o importante É o impossível acreditar Que é de você Que é essa, assim Toda vez que eu vou em algum lugar cantar Só pode cantar uma Então é essa Então Eu acho que é por isso que ela transcendeu as gerações E já são mais de 100 regravações De artistas de diferentes estilos de interpretação Com essa mesma canção Agora mais recente A Vanessa da Mata É verdade Tá inclusive na trilha sonora da novela É isso aí Vamos lá, então Vamos ver aqui Vou fazer mais baixo Mais intimista, tá? Nesse horário da manhã também Vamos te falar, hein? Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, é impossível Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor E hoje E hoje mais um dia de tristeza Para mim passou Nem no meu olhar Nada se arredor Eu sinto Eu sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu Só meu Só meu Só meu Só meu O seu amor Esse violão desafinado Que tortura Sabe o que que é? Dá um desconto aí Que o ar-condicionado aqui desafina tudo É isso aí O ar-condicionado ele é inimigo da afinação do violão Mas aqui Você está com as bênçãos de Nossa Senhora da Verdade Graças a Deus Amém Que está te abençoando Que você continue com essa maravilha que você é Fazendo música para todos nós Alegrando os corações Tem muita coisa para mostrar E que esta data sua vai ser reproduzida por muitos e muitos anos Se Deus quiser É isso aí Beleza Um abraço